Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça determina novo julgamento sobre aplicação de insignificância em caso de improbidade. O Recurso Especial do Ministério Público Federal pediu rejulgamento pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região de embargos de declaração no qual houve a aplicação do princípio da insignificância em ato de improbidade administrativa. De acordo com o processo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais celebrou contratos com dispensa de licitação entre os anos de 2005 e 2007 com uma organização social da área de ciência e tecnologia para a elaboração de um plano estratégico no valor de 2 milhões e 700 mil reais. O valor foi questionado pelo Ministério Público Federal que argumentou falta de justificativa para os preços e também que os serviços não teriam sido executados diretamente pela empresa contratada. Mas o TRF3 rejeitou a apelação com base na aplicação do princípio da insignificância. Segundo o acórdão, não houve prejuízo material aos cofres públicos e o serviço foi efetivamente prestado. O Ministério Público Federal recorreu ao STJ e alegou que o princípio da insignificância foi aplicado sem a provocação das partes e sem discutir o tema durante o trâmite processual. Para o relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, a ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargo de declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional e por isso ele acolheu a alegação do MPF. Por unanimidade, a turma seguiu o voto do relator e determinou a anulação do acordo dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso. Visto!